Oi, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou apresentar o projeto Taekwondo, que acontece na Biblioteca Park, na Rocinha. Os horários são de 7 às 8 da noite, todas as quartas e quintas. A partir dos 12 anos, todos os meninos e meninas podem começar a participar desse esporte. A mais popular das antigas artes marciais coreanas é a que era o Taekwondo. Atualmente, o Taekwondo é uma arte marcial muito praticada em vários locais do Brasil e amplamente difundida em escolas públicas e projetos sociais, por sua facilidade e engajamento com crianças. Apesar de ser um projeto muito famoso, no projeto da Biblioteca ainda tem vagas disponíveis para novos alunos. Para saber mais, venha conhecer porque a gente fala, não pode ser um projeto muito divertido? Airsutmente, a -, a Лю informal Monty, que é um projeto говорista, né rainha jarricot 105,01779 auricotvas,ность 21 gutul,져 e